Boa noite pessoal, eu estou aqui com as Filcos, essa daqui está programada para lavar depois que essa aqui terminar para não atrapalhar o vídeo. Eu vou lavar uma carga de toalhas coloridas. Não ficou uma carga assim lotada de toalha, porque a hora que molhar vai diminuir bastante. Toalhas de vários tamanhos. Então assim, caberia mais uma, mas eu não tenho para colocar, então vai dar conta de boa. A Samsung está lavando também. Então eu vou programar a Filco. Eu vou lavar nos ciclos sintéticos a 30 graus. Os sintéticos a 30 graus dá 1 hora e 23 e os sintéticos a 40 dá 2 horas e 20. Os ciclos você ajusta de acordo com a temperatura. Eu já coloquei sabão e amaciante no dispenser. Ela vai começar a encher pelo da pré. Eu vou trocar de câmera e já volto. Para ver, eu gostei. Vamos lá. 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 Vamos lá.